O projeto de lei sobre o casamento igualitário na Tailândia recebeu o apoio real e em breve será publicado no Jornal Real. A nova legislação permitirá que os casais do mesmo sexo registrem igualmente seus casamentos a partir do dia 22 de janeiro de 2025 e terá aí uma idade mínima de casamento estabelecida de 17 a 18 anos. O apresentador tailandês Udi comemorou e comentou em suas redes sociais dizendo Hoje é mais um dia histórico para a Tailândia, pois a lei de casamento igualitário foi aprovada de forma completa. A série BL de Hong Kong All Gold Time, que é estrelada por Nathan e Laris, acabou de ser lançada no YouTube. Essa produção está trazendo uma história emocionante sobre um amor e reencontro. O drama, ele acompanha George e Mike, que são dois jovens que se apaixonam, mas eles são separados pelo tempo. Anos depois, os seus caminhos acabam se cruzando novamente e eles precisam ali decidir se o amor entre eles ainda vai prevalecer. A versão taiwanesa da novel tailandesa Love Sea está oficialmente disponível para pré-encomenda ou pré-venda. Seu lançamento está marcado para o dia 7 de outubro e o conjunto completo inclui os volumes 1 e 2, além de brindes exclusivos, como na capa do livro com imagens da série e também cartões postais do drama. Os dramas BLs marcaram presença no Asian Academy Creative Awards 2024 e a GMM TV foi a grande estrela dessa noite. Ela levou nada mais nada menos do que 6 prêmios bastante importantes. Entre os BLs premiados temos Last Twilight, que se destacou com 3 vitórias, Melhor Direção, Melhor Roteiro e Melhor Trilha Sonora. Only Friends também brilhou e venceu na categoria Melhor Edição e Melhor Produção ou Trailer. Já a My Love Mix Up garantiu ali o prêmio de Melhor Música Temática. Além da GMM TV, o ator Ping recebeu ali o reconhecimento de Melhor Ator no papel de apoio. E o ator tailandês Jazz surpreendeu seus fãs ao compartilhar a sua experiência em atuar em uma série boss love. Durante essa conversa, o Jazz, que é conhecido pelo seu jeito tímido desde criança, destacou que não vê essa nova fase como algo diferente de seus outros trabalhos como ator. E ele ainda ressaltou que toda atuação é uma atuação. Se você quer saber mais sobre a entrevista do ator e também sobre as nossas notícias da nossa edição do IgoDrops, é só você acessar www.igodoramas.com.br. IgoDrops.com.br. IgoDrops.com.br IgoDrops.com.br Obrigado.